Ah, por que que você não tem candidato? Não tem candidato. Não, eu não tenho candidato porque é o seguinte, esse candidato tem que ser uma pessoa que pense dessa maneira, que se enquadra dessa maneira, enquanto chegar próximo da eleição, numa convenção, que aqueles que pensam como está aqui, vão escolher o candidato que vai concorrer nas próximas eleições. Mas é fundamental, para ter a minha participação, que eles pensem, que ele pense nesses cinco itens que estão aqui, nesses cinco princípios. E aí terá, por quê? Qual é o meu caso, pessoal? Vocês devem perguntar assim, porra, mas por que você não é candidato? Eu não sou candidato, porque eu acho que vocês todos têm que reconhecer, muitos não pensam assim, que eu, eu acho que eu dei demais para o Vasco. Eu não tenho que ficar passando novamente aquilo que eu já passei. Mas eu não posso me furtar, eu não posso me furtar, ajudar o Vasco. Dentro dessas condições, se tendo um candidato, vai ter meu apoio integral, em qualquer função, em qualquer função. A minha trajetória no Clube dos 13, que eu fiquei lá 20 anos, e sempre eu coloquei uma coisa. As pessoas pensam que isso aí é... Eu sempre conversei com eles todos, na seguinte situação. Eu quero fazer aqui uma unidade, está tudo muito bem. Não vamos dividir? Vamos dividir? Somos 20? Somos 30? Tá bom, nós vamos dividir por 30. Igualmente, está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas, tomem, guardem isso para vocês. Se 10 forem receber diferente, forem receber mais, o Vasco está entre eles. Se 5 forem receber mais, o Vasco está entre eles. Se 2 forem receber mais, o Vasco tem que estar entre eles. E só um for receber mais, quem vai receber mais é o Vasco. Isso foi a minha filosofia no Clube dos 13 sempre. Eu disse para vocês, essa dívida do Vasco é uma dívida plantada, é uma dívida fajuta. Inventaram, inventaram essa dívida do Vasco. Colocaram no Vasco uma coisa chamada contingência, que quem entende um pouquinho de contabilidade, ficaram botado no Vasco devendo 100 milhões, 98 milhões de contingências. Para quê? Para o Vasco, seu grande devedor, e para dizer qual é o rico que fez essa dívida. Só teve essa finalidade. Como é que alguém que tem um interesse de trazer, atrair investidor, de trazer parceiros novos, vai dizer que ele quer trazer um parceiro para um negócio que está falido? É evidente que não. É evidente que isso aí foi plantado, foi feito. O que não há no Vasco, hoje, é a reação que tem que ter. Como é que você tem uma notícia, e eles colocam isso, que o Vasco perdeu em 6 anos 2 milhões e 100 mil torcedores. O Vasco perdeu em 6 anos 2 milhões e 100 mil torcedores. Querendo ligar que foi pela falta de conquista de títulos. Que porra de pesquisa é essa? Que negócio de pesquisa é esse? Não quero conversa, não quero conversa. Eu quero esses caras longe, longe. Eles já provaram que o problema deles, o negócio deles não é Vasco. O problema deles é um negócio deles pessoal, que não importa. Um sujeito que pensa, que pode pensar e dizer, como alguns dizem, que o Vasco pode estar na terceira divisão desde que o Eurico não esteja lá, esse cara não é Vasco. Esse cara não é Vasco. O Roberto é um caso freudiano. É a criatura se voltando quanto criador. É aquilo que Schopenhauer dizia. O homem não perdoa o bem, só esquece o mal. E poucas pessoas fizeram tão bem ao Roberto. Nem a Jurema fez tanto bem ao Roberto quanto ao Eurico. Eu tava na direção do Vasco, naquela ocasião em que o Roberto veio da Espanha. O Calçada não queria ver o Roberto de forma alguma. Brigava com o Eurico. E o Eurico foi à Espanha e enfrentando tudo e a todos, trouxe o Roberto. O Roberto queria ir pro Flamengo. O Márcio Braga já tinha anunciado o Roberto no Flamengo. Isso tá na internet, é só acessar a internet. É YouTube que chama, né? E o Roberto, então, se volta contra o Eurico. Se não me engano, a primeira vez que o Roberto foi deputado estadual foi na sua chapa como deputado federal, não? Você que fez ele candidato, então. Quer dizer, por tudo isso, como o Roberto podia ser contra o Vasco? Agora encontra um pretexto ali na tribuna de honra. Uma confusão que o Eurico tava no gabinete dele, nem sabia. Hoje eu sei da história toda. Um diretor do Vasco que tinha problemas com o Roberto e que fez aquele problema. O Roberto se aproveitou daquilo ardilosamente. que oportunista ele sempre foi, hein? Dentro da área, um grande oportunista. Na verdade, eu acho que o ódio movido contra o Eurico e o que ele representa dentro do Vasco É um ódio movido contra a resistência que o Vasco encabeçou sobre a sua liderança. Contra a privatização do futebol brasileiro. Contra a agenda do clube empresa. E pra mim isso tava claro desde o início, desde o primeiro momento em que nós nos reunimos. Que a agenda por trás é a agenda da privatização, da privataria no futebol brasileiro, no esporte brasileiro. Essa que é a grande agenda. E por isso o ódio. Porque sob a liderança do Eurico, o Vasco se tornou uma peça de resistência contra essa agenda. E eu não sei se todos sabem aqui, eu acho que por isso que eu queria pedir a palavra pra falar. Por indicação desse mesmo movimento, eu fui nomeado para compor a comissão que está discutindo uma nova versão do estatuto do nosso clube. E qual foi a primeira proposta encaminhada para essa comissão, pela atual administração, para reformar o estatuto do clube de regatas Vasco da Gama? Transformar o clube de regatas Vasco da Gama em clube empresa. Essa foi a primeira proposta. Isso não é uma coisa distante. Isso é concreto. Foi a primeira proposta apresentada. Mudar o estatuto Vasco para transformar o Vasco em clube empresa. E isso é a linha divisória do que nós podemos aceitar. Podemos ter críticas administrativas. Uma pessoa pode ser melhor na gestão do que outra. Pode ser mais responsável, menos responsável. Agora, transformar a nossa paixão em empresa, transformar a nossa adesão, a nossa militância, o nosso amor em mercado, isso não vai passar, não pode passar. E atenção, vascaínos. Ao Vasco nada? Tudo! Então, como é que é? Quem é que é? Casaca! 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 A turma é boa! É mesmo da fusaca! Vasco! 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 A turma é boa!